Quero saber na opinião de vocês, quem que é a principal referência do heavy metal brasileiro? Ah, não tem discussão, a referência não. Quem teve maior visibilidade internacional, o Sepultura é ponto. É, né? Não tem nem como discutir isso. Não sei se referência, referência, eu não consegui pegar a referência assim, porque os artistas nacionais não tinham referência. Quem surgiu nos anos 80 fazendo heavy metal, a referência era as bandas inglesas, indiscutivelmente. Porque imagina só, um garotão de 15 anos que queria tocar guitarra, ele ia se espelhar em quem? No Pepeu Gomes, né? Pode crer, é um grande guitarrista, mas não é do negócio, né? Não, não, e eu tive com o Pepeu Gomes, falamos sobre isso também. Ah, que legal. E aí, o Vander Tafo, saudoso, que, porra, faz parte dessa história também. Deixa eu saber da banda aqui, vocês têm alguma referência, Brazuca? Cara, a referência maior é a Sepultura, mas minha banda preferida de heavy metal é o Salário Mínimo, cara. É fantástico. Que louco. Salário Mínimo é uma banda completa da Zona Norte de São Paulo, nascida em 81. Quantos anos você tem? Tenho 23. Então, vou explicar. Não era nem nascido. É, não era nem nascido. Aí você estava falando o Salário Mimo dessas outras bandas que surgiram aqui no Brasil também, né? Que você falou depois do Rock in Rio. Eu cantando em inglês, que a gente estava falando e tal. Então, aí na segunda metade dos anos 80, há uma modificação no perfil, porque aí o rock, o heavy metal ganhou vertentes, né? Nos Estados Unidos começou a surgir mais forte o trash metal. E aí de onde vem o Metallica e o Exodus. E aí no Brasil, o Corsos começou a fazer mais trash metal importantíssimo. E aí o Sepultura veio tocando. O Corsos já começou a migrar do português para o inglês. O Viper com o metal melódico em 85. E essa galera mais antiga, então, passou a perder terreno. E uma nova vertente do metal se expandiu. As bandas de Minas Gerais ganharam muita força e qualidade. Puxa, o sarcófago estava muito legal. O Witchhammer surgiu. Isso aí é muita gente também que apareceu, né? Muita gente. Lembrando que a gente tem duas camisetas para dar de presente, né? Rô, para as melhores perguntas que vierem. Para as melhores perguntas, uma feminina e uma masculina. A gente vai sortear, não. A gente vai premiar no Ulog. O Mika que vai escolher. O Mika que vai escolher. Mika, o Igor C. Ferreira pergunta pelo Twitter. Ele fala que o metal recebe várias nomenclaturas e vertentes hoje em dia. Isso é justificável? E ele pergunta se há, sim, tanta diferença entre essas vertentes. Ah, na realidade existe. Existe o heavy metal, se fosse um tronco com vários galhos. Ah, ele é a base. É, então, nós estamos, no nosso caso, focados no heavy metal como origem, como mãe. Agora, trash, death, aí tem speed e aí tem sim. Existe uma diferença assim. Em alguns extremos, existe uma diferença. Assim, sonora, tem gente que gosta de metal melódico e não quer ouvir jamais o trash. Quem gosta de metal tradicional não quer ouvir death. Então, pode ser que sim. Mas, na média, as pessoas são mais fiéis a um estilo. Assim, a um estilo. Dentro dessa vertente. Entendi. Que nem no rock, né? Sim. No rock também, tem tantas vertentes. E, Mika, aí você começou a falar dessas bandas brasileiras que surgiram, além do Sepultura, que a gente sabe que fez muito sucesso no exterior, parece que as outras tem que fazer muito sucesso no Japão, né? O Angra que veio aqui, falou que fez muito sucesso no Japão. Sim, sim. Porque aí tem, por exemplo, o país tem uma simpatia mais por um estilo. Talvez o Sepultura não tenha tanta penetração no Japão quanto o Angra, porque faz o metal um pouco mais, o chamado metal melódico, que é mais rico, mais harmônico, mais... E da onde surgiu um vocalista que participa do nosso filme, que era o integrante do Viper, que fundou o Angra e aí migrou para essa formação do Angra, que está com grandes conquistas. Mas no Japão... Agora, na Europa, por exemplo, nos países baixos da Europa, o Trash Metal brasileiro é endeusado. É mesmo? É referência, referência. Torture Squad, Crisium, bandas brasileiras dos anos 90... Que eu aposto que você em casa, de repente, nem ouviu falar ainda. E os caras fazem muito sucesso no exterior. Sem dúvida, tem grande visibilidade, são de altíssima qualidade para o segmento que fazem. Então, o que fazem, fazem da melhor qualidade, assim, competindo de nível A com os europeus. Verônica Lima, de São Paulo, ela é... O Twitter dela, arroba Brazilian Metal, ela parabeniza o Mika e pergunta por que você acha que as bandas brasileiras de metal fazem mais sucesso no exterior? Você acha que elas fazem mais sucesso no exterior mesmo? Puxa, se a gente for colocar quantas bandas de metal existem no Brasil, né, e quantas conseguem projeção no exterior. Então, agora tem uma banda, vou chamar Vulcano, que é uma banda seminal, e é de Santos, inclusive. Está na Europa agora, nesse momento, em turnê em Londres. Na Europa, eu não sei em quantos países eles vão viajar. Claro que eles tocam em lugares menores, mas eu recebi um link do Celso Barbieri, que é um estudioso de heavy metal que mora em Londres, e mandou um link pra mim do Vulcano tocando em Londres. E aí você vê um local com, sei lá, 200 pessoas, os caras cantando as músicas do Vulcano nos anos 80. Assim, é inconcebível. Tem uma banda da Dinamarca chamada Força Macabra. Os caras são, eles idolatram o heavy metal brasileiro, os nomes deles, o cara chama Mark Vulcano, o outro chama Peter Taurus. Eles usam os nomes das bandas e tocam covers de bandas dos anos 80 brasileiros. E a banda como chama? Força Macabra. Força Macabra. Dinamarquesa? E é louco, mandaram pra gente, mandou um material, é sensacional, cara. Então existe um culto a isso no mundo inteiro. Quando que o filme sai? Esse é um enigma aqui, a pergunta que não quer calar. A gente vem há três anos trabalhando no projeto, é a nossa intenção, 2011 sim, segundo semestre sim, porque o projeto envolve pontos importantes, que é o filme, o CD com músicas inéditas, um vinil duplo, porque é uma coisa que... Nossa, é uma coisa enorme, então. A gente tem três shows, pelo menos São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que a gente quer fazer. E tem um box que está em fase de produção, que é uma coisa mais linda do mundo, porque o fã vai receber. É porque o box, na realidade, nunca foi feito no mundo nada igual. Isso não é pretensão, é porque nunca foi feito mesmo. Porque o fã vai poder comprar esse material completo, original, e ele vai vir com o nome dele. Nossa, é personalizado. Só ele vai ter aquilo. Não existe, pode apostar. Bom, avisa a gente, então, quando você tiver a data que a gente divulga aqui no programa. Certamente. Com certeza. Beleza. Para saber, a galera que quer saber, quer acompanhar, tem algum lugar, algum site? BrasilHavenetal.com BrasilHavenetal.com É o melhor canal. E o Twitter, mais ou menos, o Havenetal é o canal, que lá tem tudo, quem pode precisar. BrasilHavenetal!